Durante o dia, nos envolvemos várias vezes com o passado e o futuro. É perfeitamente normal imaginar situações futuras, fazer planos e até sentir medo delas. Porém, perder a mente para o futuro pode nos prejudicar gravemente. E talvez nós nem tenhamos percebido ainda. Em práticas meditativas como o Zazen, por exemplo, um dos objetivos é fazer o praticante mais presente. Mas quando eu falo sobre viver o presente, não estou falando sobre abandonar o emprego, gastar o dinheiro da poupança e fazer o que der na teia. Os extremos são prejudiciais. Viver o presente não significa abdicar de todo o planejamento nem esbanjar ou jogar tudo pro ar. Viver o presente é principalmente ter a noção de que para obter os melhores resultados, você precisa estar aqui por inteiro. É como seu celular. Quanto mais aplicativos estiverem rodando em segundo plano, menos memória você tem para utilizar o aplicativo que você está realmente usando. Ou seja, por ter mais de um aplicativo rodando, você perde desempenho para a aplicação aberta, que é o que realmente importa. Com a mente ocorre um processo similar. Se você permitir que ela fique se transportando para outros momentos, se preocupando com as notificações do celular ou deixando a sua mente vagar enquanto seu amigo fala com você, terá menos desempenho para o que está fazendo agora. Isso que eu chamo de perda de potência no presente. Não é possível parar totalmente de imaginar situações em sua mente. Isso é natural. O que eu falo aqui é sobre diminuir a energia que nós direcionamos para a imaginação. Não é sobre tentar parar de pensar, é uma questão de mudar a perspectiva. Eu utilizo um aplicativo de meditação chamado Headspace. Nele, o instrutor diz Imagine que você está na beira de uma estrada. Ela é a sua mente. Os carros passando são os seus pensamentos. Fazê-los parar de passar não é uma boa ideia. Ir junto com eles também não. Mas simplesmente deixá-los ir ao que queremos. É muito ruim quando na conversa com um amigo você percebe que ele está viajando, com um olhar distante, ou mesmo respondendo genericamente ao que você fala. Quando for conversar com alguém, veja se você faz isso. Quando notar, simplesmente volte para o momento presente. Isso fará seu amigo mais confortável e você com maior qualidade de presença. Mas ainda é sobre a nossa relação com o passado, futuro e presente. Ouvi uma palestra do Mário Sérgio Cortella que ele diz O carro tem retrovisor e parabrisa. O retrovisor é menor do que o parabrisa. Porque o passado é referência, não direção. Eu adicionaria que o parabrisa te mostra só os próximos metros da estrada. Não há como chegar num destino de olho na chegada. É preciso estar de olho por onde você passa. Como você vai desviar dos buracos. Por isso estar presente é tão importante. Para chegarmos onde queremos, precisamos estar aqui e agora. Nossa melhor forma. Com qualidade de presença. O futuro não é uma realidade. É uma abstração rudimentar da mente humana. É um mero palpite. Uma situação nunca acontece como imaginamos. Ainda assim o futuro mexe muito com a gente. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você está respirando agora? Fazer essa pergunta a si mesmo é uma ótima maneira de trazer a mente ao presente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho